Salve, salve galerinha! Mais um dia aqui no Lab Lab com o Botani, aqui na TJ. E manos, estamos com o PC hoje um tanto quanto diferente, né? Diferente que eu digo visualmente, né? Alô, olha lá, ó. Olha, tudo meio que com design arrojado, né? Alguns fios aqui, ó, pra ficar um design mais natural, né? Minimalista. Olha só que bonito, né rapaziada? Realmente os fios tudo jogado aqui. A frente não tem mais o vidro, inclusive tem fãs diferentes, né? Tem dois Liketec e um esse GM RGB aqui, ó. Tá vendo? Inclusive tem um fã ali também meio que... Acho que na verdade tá meio que adaptado. Ah não, pior que dá pra pôr mesmo um cooler aqui. E tem um cooler aqui em cima do HD, ó. Se eu não me engano ele tá colado, rapaziada, com dupla face, entendeu? Então, bom, essa é a situação do PC, né rapaziada? Bom, dá pra gente melhorar isso, né? Vamos ver se a gente consegue trocar um gabinete aqui, né? Deixar um gabinete mais bonitinho, né? Só que o problema principal desse PC aqui... Olha, tá sem ligar até o cabinho aqui do cooler. Mas enfim, o problema principal desse PC é que ele não liga, rapaziada, ó. Tá ligado aqui e ele não faz nada, tá vendo, ó. Então, justamente, né, o dono do PC trouxe por conta disso. Ele falou que às vezes dava uns erros, tipo assim... O PC de vez em quando não dava imagem, de vez em quando voltava da imagem, entendeu? Um problema intermitente de imagem também. Mas o principal agora é que não tá ligando, tá? Então, ó, separei já até uma fontezinha aqui, ó, de teste. Uma basiquinha aqui, 750 watts, né? Chique. A gente vai colocar aqui por fora mesmo. Só pra gente conferir isso, né? Se realmente não vai ligar o PC, se vai ligar, né? Vamos confirmar isso daí junto, beleza, rapaziada? Esse PC aqui é um PC um pouquinho mais antigo, tá? As memórias são duas memórias de 4GB DDR3 ainda, né? Aquelas ReperX, né, rapaziada? A placa de vídeo aqui, ó, uma... O que que é? Uma 1660 Ti. Até que não é tão ruim, não, a placa de vídeo. A placa de vídeo já é mais legalzinha, né? Mas... Vamos ver qual que é o processador. Ainda não sei, né, qual que é o processador. Acho que ainda não tá marcado ali. E a gente vai testar junto aqui, rapaziada. Bom, vou ligar aqui o PCzinho e a gente já volta aí pra mostrar pra vocês se vai ligar ou não com a fonte nova, fechou? Bom, galerinha, tive que tirar aqui esse cooler. Inclusive tem uma pasta térmica que parece o Fred Mercury prateado, ó. Nossa, aqui é... Cadê? Cadê? Cadê, não? Cadê, papai? Papai fugiu? É assim que ele fazia. Aí, ó. Fred Mercury prateado. Papai fugiu? Papai fugiu? Papai fugiu? O Toninho? Cadê o Toninho? Aí, ó. Então vamos ver agora se o PC... Vai ligar, né, rapaziada? Ixi. Caraca, hein, rapaziada? Bom, ó. Mesmo com uma fonte nova, rapaziada, aqui de testes, ó. O PC não liga, não faz nada, cara. Que loucura. Que loucura. E uma coisa, cara, diferente assim, né, que a gente notou aqui foi o seguinte, ó. A fonte dele é uma fonte boa, até, né, Lourosito? Olha lá, ó. Gigabyte, 650, ó. Aqui estão todos os cabos, tá vendo, ó. Todos os cabos aqui, certo, ó. Não tem nada aqui no 24 pinos. Perfeito? Beleza? Então, ó. Vou continuar segurando aqui e vou só ligar o cabo de energia nela. Se liga. Se liga nessa doideira. Olha lá. Viu? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Pra você que não viu, né. Vou pegar esse negócio assim e vou por aqui, ó. Percebeu, então, o que tá acontecendo? Tá rodando aqui, tá girando, mas, ó. Ela tá aqui, ó. Não tem nada plugado nela pra ela tá girando, cara. Tinha que pelo menos tá o... Ou o teste aqui, né, o nosso teste, o jump test, que ele tem o jumpzinho aqui, né, que vai fazer ligar. Mas, ó, isso significa o quê? Que a fonte tá em curto, cara. Tá com algum problema aí internamente mesmo, né, porque não tem nada plugado nela. Olha aqui, ó. Tá tudo aqui e ela tá rodando ali embaixo, entendeu? Olha lá, de novo aqui, ó. Olha lá. Ela tá rodando, tá vendo? Então pode ser isso que tenha, sei lá, matado a placa-mãe, né. Não sei também, mas mesmo assim ela não tá ligando. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Por ver das dúvidas, né. Mano, já tirei, ó. Já tirei todos os cabinhos aqui, tipo USB, SATA. Tem que ligar 100 também. Mesmo assim não foi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui a placa-mãe do gabinete, né. Vou ligar fora aqui na bancada. Se for alguma coisa, né. Se tiver alguma coisa a ver com a placa-mãe que estiver no gabinete aqui, né. Algum curto, alguma coisa assim no gabinete. Já é pra resolver também, né. Vamos ver. Eu vou fazer esse teste aí e aí a gente já vai. Ó, tirei então a placa-mãe do gabinete. Ó, liguei aqui na bancada, rapaziadinha. Agora o PC ligou, só que não tá dando imagem. Igual ele sempre falou, né. Ele falou que às vezes não dava realmente, não dava imagem, tá. E olha só, mano. Parece um disco voador, né, isso aqui, mano. Olha, tudo um bagulho feio, né. Nossa, é muito feio isso aqui, cara. Simplesmente horroroso, né. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos testar só com uma memória, né. Uma memorinha aqui, ó. Vamos tirar uma delas aqui, ó. Colocar aqui do lado. Vamos deixar só uma por enquanto, ó. Travar aqui. Tentar ligar só com uma. Vamos dar o jump aqui. Pra ver se vai dar imagem, né, rapaziada. E a gente vai testando e vai vendo. Até a hora que der imagem, né, ó. Acho que também não vai dar imagem, não. É. Já não deu. Tinha do mesmo jeito. Agora vamos tirar essa memória aqui. Nossa, aqui fica embaixo do cooler mesmo. Beleza, coloca aqui. E agora a gente liga essa aqui. Vamos colocar no mesmo slot que tava a outra? Pra gente saber se é o slot ou se é a memória, né, rapaziada. Então vamos lá. Mais um jumpzinho no power. Aê. Agora vamos esperar um pouquinho. Um... Nossa. Olha o descovador. Lá vem. Opa. Ó, deu. Olha. Nossa, a BIOS. Pelo amor de Deus. Ó, então entrou aqui na BIOS, rapaziada. Vamos ver aqui algumas informações. Vamos ver se a gente consegue. Pius Version, UFI, papapá. Mas não mostra aqui o processador, né. Vamos ver aqui o CPU. Aí, ó. E 5 da 4ª geração, beleza. Reconheceu minha memória, então. Vamos dar uma olhadinha aqui nela, né, rapaziada. São duas Kingston Fury aqui, né. Bom, são duas Kingston, aquelas Fury, né, HyperX, que é Kingston, na verdade, né. E, rapaziada, tem um segredinho aqui, na verdade, né. Essas memórias aqui, uma delas é uma memória falsa, tá. Não é uma memória verdadeira da Fury mesmo, entendeu. Não sei se vocês vão saber qual que é aqui, ó. Só de olhar, tá vendo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Coloca aí. Se a memória número 1 é falsa, se a memória número 2 é falsa, tá. Então, deixa nos comentários aí que eu já vou explicar pra vocês qual que é e qual que não é. Bom, a gente consegue perceber algumas características aqui, ó. Principalmente, ó. Dá um zoomzinho aí, Lohan. Sabe essa perninha aqui, ó. Nas duas perninhas só aqui, ó. Ó. Percebe? Vê se vocês notam alguma coisa, ó. Essa aqui é mais gordinha, tá vendo, ó. E essa aqui é mais magrinha, tá vendo. Essa daqui, no caso, se você olhar também até o Fury e tal, né. Até ela, ó. Ela é meio fosca. E essa daqui é mais lisa, tá vendo. Dá pra perceber isso no vídeo? Não? Num reflexo assim, ó. Na luz? Cadê a luz? Aí, ó. Aí. Essa é fosca, tá vendo. Aí, ó. Agora deu. Essa é fosca. Então, assim, já dá pra ver que tem realmente uma diferença, né. Das duas. E aqui atrás a gente percebe qual que é. Aqui a gente já consegue saber qual que é real. Geralmente, a verdadeira, ó. Ela vem com esse selinho, ó. Tá vendo, ó. Que muda de cor. Um fica uma cor, outro fica outra. Tá vendo, ó. Pode ser assim. Ou pode ser meio a meio, assim, sabe, ó. Um lado, uma cor, um lado, outra cor. No caso, essa aqui é pra cima e pra baixo. Mas pode ser do lado do outro também. E essa outra aqui é a falsa, ó, rapaziada. Ó. Não faz nada, tá vendo, ó. Não faz nada. Só tem o colantinho. É como se a pessoa tivesse... É... Ela só imprimiu aqui o negócio e colou. Então, ó. O número 1 lá é a verdadeira. E o número 2 aqui é a falsa, tá, rapaziada. Será que alguém acertou? Será que alguém acertou, né? Não sei. Vamos ver, né. Mas é isso, rapaziada. Essa daqui é a verdadeira e essa aqui é a memória farseta, tá. E justamente a que funcionou foi a memória verdadeira, tá. Então dá pra gente manter ela aqui, ó. Não sei se é 8GB ou é 4GB. Eu esqueci de ver isso. Depois a gente vê aqui com jeitinho, ó. Então agora parece que o PC ligou, ó. Olha lá. Ligou. Vamos ver se vai dar imagem de novo, né. Essa é a farseta, ó. A farseta tá aqui. Pera lá. Vamos ver. Espera mais um pouquinho. Olha lá. Revenger. Nossa, misericórdia. Coragem, né. Então, ó. Realmente deu certo. Vamos ver aqui agora. Cadê se eu consigo ver aqui? A memória, rapaziada. Acho que não vai dar pra eu ver a memória. Mas, enfim, né. Eu acho que deve ser 4GB. Aqui não mostra. Essa RAPRX não mostra quantos gigas. Que é bem difícil mostrar. Essa é 8. E a outra aqui. Vamos ver. Ó. 8GB também. Beleza. Deu pra ver. Então, 8GB. Vamos tentar colocar uma outra memorinha junto com ele, ó. Uma de 4 aqui. Só pra gente testar e ver se em dual channel, no caso, se duas memórias juntas aqui vão funcionar, tá. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Ó. Aí. Vamos ver. Aí. Agora é só esperar um pouquinho. Só esperar um pouquinho pra gente ver se vai dar imagem com as duas juntas. Mas imagina que vai dar imagem aqui, viu, rapazadinha. Mas aqui o negócio é cruel, né, cara. Ó, Revenger. Beleza. Deu imagem. Funcionou. Bom. Então, realmente é isso, né. Acho que o ideal é a gente trocar esse gabinetinho aqui, né. Colocar um gabinetinho melhor, né. Principalmente que tenha vidro, né. Porque esse aqui não tem vidro nem na lateral e nem aqui na frente, né, rapaziada. E aí já fica bonitinho também. Esses coolers aqui, acho que dá pra manter, né. Esses daqui, ó. Esses dois, esses três aqui, na verdade. Esse Liquitec aqui, acho que é meio feio também. Não sei. A gente pode trocar também e colocar um cooler melhor, né, rapaziada. Mas é isso aí, ó. Então, uma memória tá com problema e a fonte dele também, fonte fantasma que liga sozinho. Fechou? Então, resolvido aqui o Belazão.